Tá, isso aqui é em tamanho alemão. Uber... Uber... Não sei falar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. No dia de hoje, pra gente conversar sobre o anime, que tem um final perfeitinho. Maravilhoso, sem tirar nem pôr. Talvez mais de um final, mas você vai entender depois da vinheta. Gintama é um anime maravilhoso. Um dos meus favoritos de todos os tempos. Eu várias e várias vezes recomendo ele aqui pra vocês. Teve 77 volumes de mangá. Atualmente tem 367 episódios no anime. Mais alguns especiais e filmes, etc. E a gente vai comentar sobre o final do anime. Então, se você não tiver assistido, vá assistir. E depois volta pra cá. Mas, antes de falar sobre o final, a gente tem que comentar sobre um outro final que o anime teve em uma das temporadas. No episódio 252. E como eu sei que tem muita gente que é teimosa, que tá assistindo esse vídeo aqui, mesmo sem ter assistido o anime, acho que vale dar um pouco de introdução no negócio e falar de maneira mais ampla. Gintama, basicamente, conta a história do... O episódio 252 foi o final do segundo anime de Gintama e naquela altura do campeonato eles não tinham certeza se o anime ia voltar um dia, se ia continuar indo tudo bem, principalmente porque Gintama tem uns processos nas costas, tem um monte de treta na produção que você nunca sabe o que vai acontecer. Então, começa o episódio 252. E ele inicia em 4x3, né? Que é um formato, uma proporção antiga. Gintama, naquele momento, já era 16x9. Mas o episódio começa em 4x3, você já acha estranho. Você fala, ah, o que tá acontecendo? Aí depois você descobre que, na verdade, eles estão reutilizando pela quinta vez aquela sequenciazinha 4x3. Eles já usaram várias, várias, várias. E agora eu tô usando de novo. Ok, passa a vinheta, tá todo mundo vestido de branco. Como você fala, ah, o que tá acontecendo? Eles não estão com as roupas usuais. Os três personagens principais estão ali sentados e eles decidiram que aquele episódio, já que é o último episódio do anime, eles vão pegar todo o tempo de tela pra pedir desculpas. Pedir desculpa pra todo mundo que pode ter se ofendido com o anime e que não é pouca gente, nem poucas empresas, nem poucos títulos. É muitas, muitas coisas. E aí, meu amigo, eles vão passando de pedaço a pedaço, de núcleo a núcleo, de personagem a personagem, pra que ele peça desculpa por alguma coisa que fez durante a série. E essas abordagens vão vindo das maneiras mais estranhas e mais bizarras possíveis. E a que eu mais gosto de longe é a do Kondo. O Kondo, pra quem tá assistindo esse vídeo, é teimoso e não viu o anime ainda, era basicamente o líder do Shinsengumi, que é uma espécie de força policial da época. E o que ele faz pra pedir desculpas? Tira toda a roupa, fica pulando, dando um mortalzinho e batendo palmas com o pé e com as mãos, enquanto pede desculpas. Como se não bastasse mais pra frente, depois de ver vários outros personagens, a gente vê os três principais na igreja pedindo desculpa pra Deus, enquanto vomitam. É, vomitam com efeitos sonoros diferentes, que aí seria mais tranquilo colocar isso na cena. E aí várias outras coisas acontecem, então a gente está no final do episódio que chega o personagem importante pra esse momento, que é o autor gorila. Basicamente a representação do Sorate, que é o autor de Guintamá, dentro de Guintamá, ele aparece e literalmente peida uma carta, né, pra Kagura começar a ler. E nesse momento eles usam um recurso que eu acho maravilhoso. Eles usam poucas vezes esse Guintamá, mas sempre que usa é perfeito. Que é o dublador, que na verdade seria o Voice Sector, a pessoa que faz a voz original do personagem, atuando como ela mesma, e não como o personagem. A Kagura é uma criança que está sempre ali gritando, sempre fazendo uma voz mais enjoada, um monte de trejeitos e manias na fala. E nesse momento aqui, a Seiyuu dela foi lá e falou tranquilamente como ela falaria dentro de casa, com, sei lá, o amigo. Na carta, o gorila agradece todo mundo que acompanhou o anime, conta que não teve nenhum problema de produção, o anime não está parando por conta disso, nunca rolaram brigas na equipe. A única coisa que aconteceu nesse meio tempo foi o diretor que se divorciou. E ele conta isso pra gente assim. Ele está dando detalhes sobre a vida do diretor, porque sim. E aí ele conta mais algumas curiosidades completamente aleatórias, e o episódio acaba terminando assim o anime em 2012. Mas aí depois disso, o anime voltou em 2015, 2016 também teve, 2017, 2018, teve tipo 4, 5, um monte de temporada de Gintama, depois desse término, contando o restante da história do mangá. E aí a gente chega no episódio final, o 367, que é Perfeito Maravilhos. O contexto de toda aquela situação. Tinha tido a grandiosa guerra absurda que quase destruiu a terra. O Gintoki tinha virado um andarilho, saiu da cidade principal, ficou tipo 2 anos andando pelo Japão. Pra descobrir mais coisas sobre o vilão final da história, tentado um desfecho, o grande arco que estava acontecendo desde muito tempo atrás. Aí ele voltou pra cidade dele, e ali ele já ia estabelecer a rota final, já estava dentro da rota final. Pra quem já sabia que o anime terminava naquele episódio, naquele momento eu estava pensando, ok, o que eles vão fazer? Eles vão terminar com o final aberto, vão deixar assim mesmo, sei lá, ele vai encontrar todo mundo, vai ficar feliz dentro de casa, ignora completamente o vilão, porque faltava tipo, sei lá, 20 episódios ainda pra ter um desfecho completo, só se ter um arco, uma jornada, tudo mais. E qual que é a decisão deles? Colocar ele numa grande piada em que ele precisa fingir ser um manequim com uma calcinha na cabeça, sendo perseguido por um policial que na verdade virou o Robocop, e acaba se transformando também no velho do KFC. o velho do KFC. E depois de tudo isso, capturam ele, colocam ele numa máquina, lá numa esteira, que vai ficar girando, enquanto tem velhas naquela esteira fazendo massagem nele. E ele acaba transcendendo e se tornando Buda. E depois de girar mais algumas vezes naquela esteira, ele vira o velho do KFC também. Mas aí você descobre que na verdade ele pegou, fugiu dali, colocou o velho do KFC, que era o policial Robocop, no lugar dele, enfim, saiu dali, cortou todo aquele clima de comédia, começou música emocionante, pôr do sol chegando, iluminação bonita, densa, tudo mais. E aí o Gintoki vai andando e refletindo, né, sobre o que ele andou fazendo nesses últimos tempos, reflexões de personagens que estão ali parados, quietos, repensando a vida, repensando a própria jornada. E casualmente ele acaba encontrando o Shinpachi, que é um dos pupilos dele, a gente não via ele há muito tempo. Shinpachi tá lá velho, adulto, usando uma das roupas que o Gintoki usava e numa situação ali, o Gintoki tá parado em cima da ponte, vem um monte de caras com espada e na hora que eles vão começar a batalha, o Shinpachi entra na frente e impede o pessoal de começar a lutar contra aquela pessoa que tá ali sozinha. E aí, o que você acha? Tá perto do finalzinho do episódio, eles vão se encontrar ali, vão lutar juntos naquela ponte, vão dar um jeito naquele pessoal e falar não, a força da amizade, não sei o quê, vamos pra frente, acaba o anime? Não. Eles cortam a cena e tiram o cenário. Eles cortaram o que tava acontecendo ali, chamaram o comercial e depois voltam com todo mundo dentro de um tribunal. Simplesmente abandonou a veia final da história e falam, não, quer saber? Corta, todo mundo tá no tribunal. Por quê? Porque precisa ser julgado uma coisa muito importante que é a fraude do Vai Acabar o Gintamá. Coisa perfeita, eu tremo, eu tremo, eu juro pra você que eu tremo só de pensar no quão genial é essa sacada. E aí o Gintoki conta a história de todo o rolê de produção que ele tá transtornado com o que tá acontecendo na produção do anime de Gintamá, principalmente por conta do mangá também. Ele conta que quando voltou em 2015, né, isso, o episódio foi lançado em 2018, então três anos depois, foi planejado pro anime, pro mangá, acabarem juntos, ele ia adaptar uns pedacinhos ali, tu, 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 acabar, né, porque o mangá sempre disse que estava perto do final, estava quase acabando. E aí eles tiveram que cortar um monte de piada, mudar um monte de coisa, adaptar umas coisinhas ali, ali, se limitar mais na questão da criatividade, de expandir, né, vários episódios diferentes como eles sempre faziam antigamente, porque precisava, né, acompanhar ali um trechinho que ia acabar com o anime ali em 2015. mas acabou que na verdade eles só contaram um arco introdutório de uma nova história que ainda ia começar a ser desenvolvida mais pra frente. Aí acabou esse anime de 2015, eles tentaram, lutaram lá, arranjaram uma grana pra conseguir voltar pro horário que eles passavam antigamente, que é da madrugada, que é um horário mais livre, dá pra fazer mais tranquilamente o anime, e ali ia acabar, finalmente. Mas o autor decidiu mudar a história mais uma vez contar mais uma outra história e não acabou. E tudo saiu do controle. E aí teve mais uma temporada e adivinha, não acabou também. Então o pessoal foi falar com o editor do mangá. Nesse momento, inclusive, entra a voz do próprio editor conversando, enquanto ele é representado como o editor cabeça de... O editor... E não são palavras minhas, o próprio Gintoki chama ele de editor cabeça de... E aí o editor contou que o mangá não ia acabar por agora, que o mangá ia trocar de revista, não ia ser mais serializado na Jump principal que nem tava sendo, então não ia ser mais semanal que nem tava sendo também, e que acima de tudo o editor ia sair, não ia ser mais o editor daquele negócio, então o caos começou a reinar totalmente. E o mais maravilhoso é que eles estão contando isso pra gente. A gente... Não sei. Eles estão contando. É o último episódio do anime. Eles pararam pra contar as tretas de produção e por que aquele anime não está acabando, sendo que ele está acabando. E por isso, eles chamam mais uma vez naquela sala o personagem responsável por toda essa treta. O autor gorila vem, tira do nariz uma carta mais uma vez, dá pra Kagura pra ela ler novamente como a própria dubladora e não a personagem. E aí você imagina que ele ia ficar pedindo desculpas por tudo que aconteceu, mas ele pede uma desculpinha ali meio mais ou menos e fica contando sobre o diretor que se divorciou naquela outra carta do anime que acabou há muito tempo atrás. Conta um monte de detalhe aleatório mais uma vez que não tem nada a ver com o anime, não tem nada a ver com o desfecho de nada. E aí chega o final do julgamento, ele acaba sendo inocentado, já que a história não acabou, não tinha como acabar, então o Gintoki inocentrou ele. E assim acabou o anime de Gintama. Depois desses acontecimentos no mangá ainda tem um pouquinho de história, já que ele realmente foi trocado de uma revista pra outra, foi pra uma mensal, mas aquele tipo de troca de revista que é basicamente um cancelamento. Falaram, ó, seguinte, você tá aí, vai acabar a história de 2014, cadê o final da história? Aí ele publicou tipo algumas vezes só e já fez o final ali, que é um final ok, mas eu não considero o final oficial, eu considero esse final do anime o final oficial. Por quê? Porque esse é o final que mais corresponde com toda a essência do anime desde o comecinho. Gintama é uma história com bastante metalinguagem, muito humor envolvido, muitas outras coisas loucas, quebra de linguagem, mudança de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele terminar em seu último episódio usando o tempo de tela pra criticar o mangaká que não terminou o mangá a tempo, que ficou enrolando vários e vários arcos, por isso que o anime perdeu um pouco de qualidade por conta dessa enrolação de mudança de não sei o quê, não sei o quê. Enquanto todos os personagens importantes estão sentados num tribunal julgando tudo isso, e a história por trás disso não foi finalizada, eu acho que isso é o significado mais puro de Gintama. Porque na verdade, essa história que tá sendo contada por trás, não importa. Sinceramente, não importa. Nem foi bem feita, eu acho que nem teve tanta pretensão de desfazer de maneira bem feita. O anime simplesmente acabou usando todas as suas melhores características, principalmente a surpresa. Ninguém esperava que ele fosse acabar do nada. Teve um teaser que já foi lançado um tempo atrás, é um teaser supostamente sério, mas no final desse teaserzinho eles falam que não sabem se vai ser feito, então não dá pra saber. E eu particularmente não sentiria a mínima falta. não que seja ruim, mas é que esse final foi o ápice da perfeição.